Esse é o grave sede naquele pique, se inscreva no canal Então acho que o que tá acontecendo mais hoje é que os moleque tá buscando evoluir Ah, cê brinca, ontem era só então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nascido e criado no meio do clima tenso Eu tenho tudo que eu preciso pra representar As fases nunca vão passar de mero os momentos Na melhor ou na pior, num vacilo de via Assim como elogio não traz o funcionamento A crítica, um xingamento não vai te rebaixar Do jeito que tem que ser Do jeito que tem que ser No rascente, liberdade pra fazer o que quiser fazer Entre o amargo da derrota e o saber de vencer Vou tramando a minha história sem medo de viver A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida Só força a todos que se permitem sonhar Que é só assim que o dia a gente conquista A vista que eu não quero parcelar O preço de sonhar vem ser na vida Só força a só força Que é só assim que a gente conquista Pega a visão do blade e sabe o farrastrão Cê quer passar visão mas ó tá embaçada Diz que a crítica é construtível eu não aceito não Pera lá meu bom, cê não construiu nada Tá pousado nos meus passos tropeça por mim Mente tanto que ele mesmo acaba acreditando Se vá fora o tal do lance ele sente o twin Dá conselhos amorosos mas vive o largado É que o fulano conquistou uma na viseirada O ciclano tá de bode que não vale nada Cê vai ver ano que vem eu tô de multistrada Ouço isso depois e não tá com nada Cê brinca Vai no tete a tete ou de revolver na cinta Pelo caçacola tá gritando na esquina Cuida teu com fogos avisando os coxinha Vai no seu pinhão ou batromba com a política Aquela nave na garrafa já que ele batido mais chave O pato é que tá guirral eu quis a coleção Não quero seu cor e atrás só quero meu ruim Nada mais aprendi que o caminho certo não é o da perdição E hoje você vem que a grana não paga mancada O chicote do corpo é a língua que te leva pra vala Custa tanto pra você ajudar o menor vendendo pra Veste o vidro acelera e mete a mala Tudo bem tudo passa não chega e desgrava As mentes fechadas engole as palavras que você usou Tá o seu remitente Pra quem não quer dona deixa que eu quebra Agora é quando eu tô nessa filha na cama a gente quebra-se Manda um motopotente Primeira vez no prato depois pra atalho Se quer ter o valor tem que ter o respeito Tubarão, missionário, no ar e eu me espelho Nós derrubo as lojas, compro estoque e amolê Primeira vez no prato depois pra atalho Se quer ter o valor tem que ter o respeito Gordinho é visionário, no ar e eu me espelho Nós derrubo as lojas, compro estoque e amolê Com a Hornet, nos garfo, grafite a mesma Com que a Juliette ou talvez uma BM ou até a tal da Gem Uma casa nova de bichuda na garagem Um abraço sempre forrado e nunca mais passa a vontade Acredita, quem nunca sonhou se imaginou sentindo a brisa Daquela viagem que tava toda família Daquele sonho que desde sempre te motiva a acordar e se esforçar no dia a dia Ontem era só então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tão se eu dando tudo que eu preciso pra representar Se brinca, vai no tete a tete ou de revólver na cinta Vem louca a sacola tá gritando na esquina Cuida tu com fogos avisando os coxinha Vai no seu pião, batrumba com a polícia Ontem era só então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tão se eu dando tudo que eu preciso pra representar Se brinca, ontem era só então valoriza Conta até cem que a vida não é GTA Nasci de criado no meio do clima Tão se eu tenho tudo que eu preciso pra representar E aí DJ Pedro, maestro! Esse é o Gravesad naquele Vique By Se inscrevam no canal Magg property é o Gravesed Sucesso com a mulher Esta é a comunidade do Peru,하게ão do Tungaí, Batana Leste e de São Paulo O Brasil Gente acompanha de perto os primeiros militares percorrendo as vielas em busca de traficantes que atuam na região. O PMs seguem com armas nas mãos entre as casas. Na frente é um fuzil 556. Atrás os militares vão com pistolas. Ponto 40.